O jornalista Romilson Dourado fala agora sobre o possível desligamento do secretário de Saúde de Mato Grosso, Maury Rodrigues e as consequências disso para o staff do governo Silval A gestão da saúde pública passou a ser um dos maiores desafios dos administradores ainda mais quando se faz experiência arriscada de terceirizar serviços como está acontecendo no governo Silval As tais organizações sociais estão ocupando atribuições que são diretamente do Estado e ganham muito dinheiro no gerenciamento de hospitais públicos O que o cidadão, aquele que depende do SUS, deseja mesmo é receber serviços de qualidade seja nas unidades de saúde nos bairros, nas policlínicas, nos hospitais e isso está longe de chegar a uma satisfação mediana O que está acontecendo? Entra e sai secretário e as reclamações continuam O secretário Maury, que não é muito simpático a essa prática de terceirizar esses serviços por entender que a conta aumentou demais e sem resultado satisfatório está prestes a cair E quem pode assumir o cargo? O deputado Guilherme Maluf, dono de hospital particular e muito ligado ao também deputado Pedro Henrique que foi o responsável por levar as OSS para dentro do governo Por mais que eles neguem, não consegue disfarçar o interesse pessoal e político nessa possível mudança de secretário de saúde Além do desejo desesperado dos suplentes de uma fábrica de voltar a ocupar vaga na Assembleia no lugar do próprio Maluf A saúde precisa de um choque de gestão para não morrer a míngua Governador, vamos acordar!